Gente, eu aprendi um segredinho que tá me facilitando muito a vida e eu vou compartilhar com vocês. Eu tô aqui com um papel higiênico e um ferro de passar roupa e esse chip está aberto. Acontece muito de eu perder alimentos aqui porque eu abro, aí depois murcha a bolachinha, né? Às vezes a gente deixa muito tempo com aquele grampinho de roupa e ele não conserva a procância dos alimentos. Enfim, fica aberto, né? Então, eu vou ensinar vocês a fechar de novo, usando aqui um papel higiênico e um ferro. E a minha vida mudou depois que eu descobri esse truque. Como vocês podem ver, eu tô aqui com uma toalhinha, né? Vocês podem usar também a mesa de passar e eu vou passar em cima do papel higiênico aqui, ó. Tem que ser em cima do papel, tá, gente? Não vai passar no plástico, senão vai derreter. Vamos ver se já deu. Gente, é incrível isso aqui. Olha isso. O chips ficou novo. Sério, vocês já conheciam essa dica? Porque se vocês não conheciam, eu acho que eu mudei a vida de vocês, hein? Ferro de passar. Se você também quiser passar com a chapinha, pode passar também, sempre colocando aqui um papel higiênico. e você mantém os alimentos. Eu acho que esse vídeo merece muito like, Edgar. Vamos fazer outro teste, vamos. Vai, manda aí. Vamos pegar uma. Olha isso. Eu tô muito feliz. Faz assim, ó. Vou te dar uma batata. Tu vai abrir a batata e depois tu vai fechar. Tá. Essa batata, gente, quando eu coloco naquele saco plástico transparente, ela... Mostra que tá fechada. Tá fechada. Ó, lacrado. Quando tu coloca no saco plástico, o quê? Ela murcha. Ela não fica lacrada. Então, eu tenho que comer nos próximos dois dias, senão ela murcha. E agora eu vou lacrar de novo. Ó, abri a batatinha. E agora eu vou lacrar de novo. Você não precisa nem gastar outro papel, gente, ó. Coloca aqui. Dobra ele, ó. Vem com o ferro. Pra quem vende também alimentos e quer lacrar os saquinhos, também é uma super dica. Porque aquela máquina de lacrar, ela é muito cara. Tu sabia, Diga? Uhum. É uma máquina cara. Então, se você tá começando um negócio, vendendo algum alimento caseiro, você pode lacrar as embalagens desse jeito. Olha aqui. Olha isso. Gente. Sério, é uma revolução, né? É. Tão simples, né? Tão simples. Ai, tô muito feliz. Bom, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra mim. Porque eu acho que esse é o melhor vídeo do canal. Porque é o vídeo que mais facilitou a minha vida. Então, a descoberta que mais facilitou a minha vida na cozinha. Quer falar alguma coisa, Diga? Não, eu também achei muito legal. Não sabia. A Diana me chamou pra fazer essa gravação. Eu não sabia o que ela ia fazer. É, ele perguntou se eu ia passar roupa. É. Eu achei muito legal. Bacana. Então é isso. E se inscreva no nosso canal pra mais dicas e receitas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.